Música Tá começando mais um 15 minutos diretamente do Rio de Janeiro, Cidade Olímpica 2016. Eu sou Marcelo Adnir e esse aqui ao meu lado é o The Bridge. Meu nome é The Bridge! Mas explica pra gente, eu também tô curioso pra saber. Explica pra gente. Sexta-feira eu explico. Ah, qual é? Sério? Sexta-feira eu explico. Então o que abre explica porque é do The Bridge. Enquanto ele não explica porque é do The Bridge, a gente tenta resolver um cubo mágico, né? Ah, rapaz, esse cubo é difícil. Já tentei um monte de vezes e não consigo. Ah, meu Deus. Aqui, ó. Consegui, ó. Aí, consegui. Ah, acho que ele tá tudo quebrado. É, mas não dirão, né? Mas não dirão. E vamos ver logo os e-mails que chegaram pra cá. Os e-mails destinados a mim, Marcelo e a ele. The Bridge! Exatamente. Vamos ver o primeiro e-mail que não chega. É do João Pedro Pérez de Matos. Castanho Jardim. É tudo isso? João Pedro Pérez de Matos, Castanho Jardim. Pelo amor de Deus. Olha, eu tô pedindo pra pedir um grande favor, que é ler teu nome, né? Bom, já li. E outro, eu tenho um trabalho de colégio chamado Cantando Literatura. Que porra de escola é essa, cantando literatura, diz. Que que é isso aí? Casimiro de Abreu era um parnasiano. Ele escrevia poesias todo ano. Tem também Mário Quintana que orgulha essa nação. Porra, peraí. Olha, e ele fala o seguinte. Nesse trabalho eu tenho o objetivo, e repita aqui, ah, de fazer uma paródia musical baseada no livro Senhora de José de Alencar. Então vocês quatro que lembram do enredo de Senhora, eu vou explicar pros outros oito que tão assistindo que não sabem, né? A senhora era o seguinte, tinha a Aurélia que ia casar com o Fernando. Sabe o que que o Fernando fez? Que que esse maldito Fernando fez com a senhora? O Fernando falou assim, com a senhora Aurélia, falou assim, não quero casar com você não, sabe por que Aurélia? É porque você é pobre, eu quero a esposa rica. A Aurélia foi embora chorando. O que aconteceu? A vovó de Aurélia que era rica morre, a Aurélia fica rica, o que que ela faz? Ah, o cara vai casar com ela. Ela fala assim, tio, tio, dá um dinheiro pro Fernando e fala assim, ó, eu vou te dar esse milhão aqui se tu casar com a minha sobrinha, só que eu não te digo quem é. Ele ganancioso falou, beleza, ganhou um milhão, quando chegou no altar, quem era? Era a senhora Aurélia que tava esperando por ele. Ou seja, ela comprou ela, ele, ele, ela humilhou o Fernando. Ah, rapaz, mas que livro mais porco capitalista é esse? Eles agradecem, são da cidade de Araruama, Rio de Janeiro, o colégio Fernando Moreira Caldas. Se os seus alunos fizerem essa música, a senhora é a professora que tá assistindo D0, porque é plágio. Música, música para a senhora, José de Alencar. Qualquer coisa, qualquer coisa. Ele acha que eu tô pobre e velha, mas eu me chamo Aurélia. Ele acha que eu tô pobre e velha, mas eu vou me vingar a Aurélia. Agora eu vou sair por aí, vou dar, vou encher a pança. Ai, meu Deus do céu, vovó morreu, ganhei uma herança. Agora eu vou sair por aí, vou dar, vou encher a pança. Ai, meu Deus do céu, vovó morreu, ganhei uma herança. E agora, o que eu vou fazer com essa grana? Vou separar um milhão pro Fernando humilhar. Eu vou provar pra ele que ele não passa de um cara arretio. Vou fazer tudo isso com a ajuda do meu tio. Meu tio, vem cá e pega esse dinheiro. E dá pro Fernando que se acha o maioral. É isso aí, agora eu quero ver a cara que ele vai fazer no altar e coisa e tal. Quando ele me ver no altar, ele vai falar que com ela deveria casar. Mas agora, ah, que maneiro. Aí, Fernando, engole o meu dinheiro. Ai, Fernando, engole o meu dinheiro. Eu te humilhei. A senhora sou eu, eu sei. Uou, ha, 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 yeah, Aurélia, se vinda no 15 Minutos. Um abraço para o grande José de Alencar, que não está entre nós, mas realmente deixou a sua obra aí pra gente ver. É, rapaz, eu tenho que te dizer que esse oh yes, eu fui com muito feeling, hein? Muito feeling. Olha, hoje meu, João Gabriel Cerqueira de São Paulo, ele diz. Apesar de nenhuma homenagem ao aniversário de 19 anos da MTV, para tudo. A MTV está fazendo hoje 19 anos de vida. Ah, ele é uma manífera, hein? É por isso que ela é assim, espinhenta, arredia, usa absorvente, não obedece ao papai e à mamãe, não é? Dorme tarde, se eslebe now, fica até de madrugada. Aquele peito durinho assim, né? Não, o peito é dizer, olha aí, sempre, né? Exatamente, essa é a MTV de hoje, né? É, rapaz, é isso aí, eu concordo com o que você está falando aí. Viva a MTV! E o Aminan, o que ele pede aqui? Faça um programa homenageando seus colegas de trabalho, os VJs, um programa para os VJs, é claro que vamos fazer. Parabéns, MTV, parabéns, MTV, botando tudo isso pra funcionar. Vamos cantar um parabéns pra MTV aqui na voz de pessoas loucas. Vamos lá, pra você. Um, dois, bate palminha, acaba. Parabéns pra você, nessa data querida. É, very much of happiness, very lot years of life. Eee! It's big, it's big, é pig, é pig, é pig! É hora, bicho, é hora! É hora, é hora, é hora! Tipo, Rá, Fum e Bum, Neresque. Olha, VJ quer dizer videojockey. Quer dizer, jockey é o cara que pilota o cavalo, e o videojockey é o cara que pilota a televisão. Então você aqui, VJ é mais ou menos, esse VJ é isso aqui, né? Que é isso, seria isso. Por isso que eu acho que não faz o menor sentido. Parece que eu caquei a TV. Que é, rapaz? Mas não, eu estava riding the TV, não tem nada a ver. VJ, peraí, você é VJ, peraí, eu sou VJ. Como assim, VJ me dá uma rima muito interessante, cara. Eu sou VJ, eu sou VJ, mas o que eu quero mesmo é VVVS, o Aja, aja. Eu sou, eu, eu sou VJ, eu, eu sou VJ, mas o que eu quero mesmo é VJ, é VS, aja. E realmente é um funk do VJ. É, rapaz, o VJ na verdade aqui nesse programa é assim, é videojoker. Videojoker, o palhaço do vídeo. Quer dizer, se o cara é videojockey, não é disco jockey, um videojockey seria um cara que fala assim, E aí, galera? Uhul! Agora vamos ouvir aí o finalzinho do Titanic, depois tem a coletaria do Stanley Kubrick, valeu? Vamos lá. Near, far, 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 whenever you are the world, Stanley Kubrick. Então, quer dizer, não é isso, né? Então, o VJ é um cara que trabalha na MTV. Então, The Bridge of VJ, eu sou o VJ, porque, papai, eu sou artista sensível, confere, rapaziada. Rapaz, eu sou o VJ, o Ivan é o VJ, você é o VJ? Você é o VJ? Você trabalha na MTV, você é o VJ? Ah, o Chinchila é o VJ e tal. O Chinchila é o VJ, o VJ e o Chinchila. Close nele, vai lá. Agora vamos ver aí o primeiro lugar na balada do Mundo Animal, os caras aí do Animal Planet, os caras aí no segundo lugar, vamos ver agora a balada Riding the Tamanduas. Tá aí, o Chinchila é o VJ também. Chinchila, é. Olha só, muito obrigado, viu? Agora, vamos ver, tem muita gente, sabe, meu querido... The Bridge! Cota, bro! ...que tentou ser VJ também, que tentou ser VJ, mas não conseguiu. E vocês não sabem quem são, mas eu sei que a gente preparou um videozinho aqui pra mostrar esse momento do teste desses VJs que não deram certo. Vamos ver. Eu já fiz um teste pra VJ, mas é que eu não conseguia pronunciar direito o nome das bandas estrangeiras. É mais difícil do que tu imagina pronunciar Sleep Knot, né? Red Hot Leapas. É, eu não fui VJ porque a captação de áudio da MTV não consegue captar a minha voz. Então, por isso que vocês não estão ouvindo agora, porque os equipamentos de áudio não são bons e suficientes pra captar minhas nuances únicas. Eu nunca antes na história desse país, tentei tanto na minha vida ser VJs, como eu sempre quis ser VJs lá em São Bernardo. Mas agora sim que eu falo tanto, acaba me dando uma baita de uma sede. Eu sempre quis ser VJ, cara. Eu fiz o teste com maior energia boa. Mas aí um mané que fez um teste psicológico disse que eu não tinha cabeça pra ser VJ, que eu era muito estourado! Isso eu não sou, Alec! Eu não sou o meu equipamento! Ou quase que eles conseguiram, mas não foi dessa vez. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com a sua homenagem aos VJs e a MTV. E aí